E neste vídeo nós vamos clamar juntos dois NFTs do Projeto Galaxy, que nós divulgamos em alguns vídeos aí para trás. Também vou trazer para vocês mais um NFT lá da plataforma Sente e vamos fazer um cadastro para concorrer a 100 NFTs lá da plataforma Evocom. Então tudo isso hoje no nosso canal, no vídeo que está iniciando agora. Voltamos daqui a pouco, depois da vinheta, não saia daí. Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Vamos trazer mais alguns projetos aqui no canal, vamos fazer um vídeo mais curto. Eu tenho trazido vídeos um pouco mais longos com vários projetos no mesmo vídeo, mas eu percebo que ele fica meio longo e os acessos têm sido menores, porque vídeo longo dá até preguiça da gente assistir. Então eu vou começar a dividir, trazer em cada vídeo um projeto, mesmo que eu poste mais de um vídeo por dia, mas tentar diminuir um pouco mais o tempo desses vídeos e trazer pequenos projetos em cada vídeo. Assim fica mais fácil de assistir e dá menos preguiça de assistir, não é mesmo? Então vou tentar, dentro do meu tempo, fazer mais gravações seguidas de projetos, um projeto por cada vídeo. Hoje nós vamos trazer mais um projeto de NFT, na qual a gente vai fazer um cadastro e concorrer lá na plataforma GLEAM. Um dos espíritos falou, ganhar nessas GLEAM é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Mas é o que nós estamos tendo atualmente, muitos projetos na GLEAM, porque não tem aquela possibilidade de distribuir moedas e NFTs para todo mundo. Então o jeito é ir no sorteio. E aí a gente se inscreve. Eu já ganhei, acho que duas vezes nessa plataforma GLEAM, mas há muito tempo, antes de eu ter o canal, eu já vinha fazendo. Consegui ganhar duas vezes já. Não é fácil, mas volta e meia a gente consegue ganhar alguma coisa. E o que a gente ganhar já é válido. Eu tenho encontrado muitos projetos de NFTs agora de Free Mint. Mas o Free Mint significa que a gente, às vezes, não paga pela NFT, mas precisa pagar uma taxinha de gás. Essas taxas de gás são mínimas, cerca de um centavo de dólar, dois centavos de dólar, mas precisa ter algum Matic na carteira. Por isso, eu falei para vocês que eu estou aumentando a minha coleção de NFTs para fazer sorteio aqui. Mas um dos inscritos deu a ideia de sortear Matic. Então, eu vou adquirir algum Matic para me preparar para essa semana, para a partir da outra. Fique atento aí aos vídeos. A partir da outra, eu vou buscar, sortear algum NFT, mais alguma Matic para vocês terem Matic na carteira, para vocês mintarem, cunharem algumas NFTs que vocês forem achando aí pela internet. Eu só vou ver a quantidade. Eu pensei em uma a duas Matic para o ganhador, porque também não tem como, por enquanto, eu fazer um sorteio demais que isso. O meu canal, eu não ganho nada com ele, eu não ganho dinheiro do YouTube. Ele até foi monetizado, mas eu não tenho acesso suficiente para ganhar dinheiro com o YouTube. Então, eu tenho que eu mesmo investir. E, claro, eu quero que o canal cresça, a gente quer que o canal cresça. E aí, a gente vai tentar fazer essas coisinhas aí, para que você também possa estar mintando algumas NFTs para você. Deixa um comentário aí, o que é que você acha da gente fazer pequenos sorteios de Matic. Ou a gente faz, tipo, uma Matic para cada pessoa, dois sorteios de uma Matic. Uma Matic não é muito, mas já dá para apunhar algumas NFTs, pagar a taxa de gás de algumas NFTs. Uma boa parte aí que a taxa de gás é um centavo, dois centavos, então já dá para fazer isso aí. Ou duas Matic para uma pessoa só, ou duas pessoas ganhar uma Matic cada uma, né? Ou até três, vou ver se eu consigo trazer essa quantidade. Porque a minha ideia é toda semana trazer um sorteio aqui para vocês, para ajudar cada um de vocês também a terem um pouquinho na carteira para pagar a taxa de gás. Tá certo? Bota no comentário o que é que você acha, que é para eu me preparar para isso, para a partir da semana que vem a gente já começar a fazer isso aí. Tanto sortear NFTs, que eu já tenho uma coleção boa, quanto algumas Matic para vocês também, tá bom? Antes de a gente continuar, já deixa o like aí no vídeo. Esse vídeo que vou trazer poucos projetos para ficar curto, mas acho que a gente já merece um like aí. Também se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva, se você que participar dos sorteios, você precisa ser inscrito no canal. Então se inscreva no canal para participar dos sorteios, deixe seu comentário aí, principalmente sobre essa ideia de estar fazendo os sorteios. E também, se você puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que possamos alcançar mais pessoas que possam participar desses projetos. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Já passou muito tempo aí, já tem quase 5 minutos, já chega de falação, falação e vamos direto para os projetos de hoje. Aqui, a minha coleção, já estou com 71 NFTs aqui, nessas coletadas, e aqui nessas outras tem algumas outras NFTs, uma boa parte lá do Projeto Sense, que eu mostrei para vocês. E tem algumas outras aqui embaixo, que a gente foi ganhando em alguns outros projetos. Tá? Mas o que eu devo estar sorteando aí no canal, são essas que eu estou comprando devagar, para depois estar sorteando aí para vocês e envio para a cadeira de vocês, conforme a gente fizer o sorteio. Então vamos lá, vamos começar hoje, primeiro com essa NFT do Projeto Sense. Aqui, mais uma que recebi lá no meu e-mail, vou deixar o link para você vir e coletar essa NFT aqui. Um bocado de risco, um bocado de coisa aqui, mas é uma arte, né? É uma arte, então, aqui que a gente pode estar cunhando aqui, estar coletando e mandando para a nossa carteira da OpenSea. Se você não sabe como enviar para a carteira da OpenSea, a gente tem um vídeo aqui ensinando a pegar esses NFTs e mandar para a carteira da OpenSea. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, é um vídeo na qual nós estamos indicando aqui mais de 35 NFTs para você, então, ganhar lá na sua carteira. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Vamos ver, vamos ver, ganho uns NFTs. Bom, não estou achando agora o vídeo, mas é o vídeo que está aqui, essa aqui. Corre, incrível, corre, pegue mais de 30 NFTs grátis. Aqui ensina a pegar vários NFTs aqui do Projeto Sense e também como mandar para a carteira da OpenSea gratuitamente. Acesse esse vídeo aqui e você vai ver como faz, tá? Então eu vou deixar o link dessa aqui para você também estar ganhando. Vamos clamar essa do Projeto Galaxy? Vamos clamar essa daqui que nós fizemos ela. Deixa eu trocar aqui para a rede da DSC, que ela é na rede da DSC. Vou trocar de rede aqui. Então ela diz que já está disponível para eu clamar. Vamos ver se a gente consegue clamar sem pagar nada de taxa de gás. E essa NFT está nesse vídeo aqui, ó. Ganhe várias NFTs. Você pode entrar lá e fazer todo o processo para você ficar apto para clamar ela. Vamos clamar agora. Vamos ver no que é que dá aqui. Se vão pedir taxa de gás ou não. Isso que está clamando. Essa aqui do Projeto Galaxy. Ele diz para eu esperar pela confirmação. E olha só. Essa daqui está me cobrando uma taxa de gás em BNB 0.001. Eu não tenho BNB nessa carteira. Depois eu vou avaliar aqui se eu clamo ou não essa NFT. E como eu falei ontem. Essa aqui não tem aqui embaixo escrito que o Projeto Galaxy vai bancar as taxas. Por isso que ela está cobrando. A gente descobriu que aqui embaixo aparece que o Projeto Galaxy vai pagar as taxas. Ele não cobra taxa. Nesse caso aqui não tinha. Mas nesse próximo aqui, olha só. Esse da Bad Hood aqui. Aqui fala. A mintagem será paga pelo Projeto Galaxy. Esse aqui nós fizemos ontem. E o vídeo é esse aqui, ó. Esse aqui é do AirDrop de 52. Projetor que se meta também tem essa NFT aqui do Projeto Galaxy. E hoje já liberou 24 horas depois. E ele está dizendo aqui realmente. Agora essa aqui sim ela fala que vai ser grátis. Dentro da rede da BSC. Vamos clamar e vamos ver se vai ser totalmente grátis a mintagem dessa NFT aqui. Pronto. Ele disse que deu falha aqui. Mas se deu falha vamos clamar novamente. Aliás, ele disse que está clamado aqui uma. Mas deu falha. Vamos atualizar aqui. E vamos ver se ela clamou. Não, ainda está disponível. Vamos de novo. Às vezes a rede está congestionada e dá falha. Já aconteceu comigo com outras NFTs. Está clamando aqui novamente. Vamos ver se agora vai dar ok para clamar. Vamos aguardar aqui. Ele pronto, ó. Clamou com sucesso. Vocês viram que às vezes dá erro. Eu já tive esse problema em outras NFTs que ele dá um erro. Aí você atualiza a página e clama novamente. E tenta novamente. Porque às vezes a rede está congestionada. E aí não foi possível clamar naquela hora. Mas agora deu certo. Vamos só verificar se ela já veio para a minha coleção aqui. My NFTs. Talvez... Ah, já veio. Está aqui. Então olha só. Está aqui a minha NFT que acabamos de clamar. Já tenho então essas 5 aqui do projeto Galax. E eu vou analisar aqui para clamar essa aqui. E a taxa de gás é bem pouquinha. É mínima. Mas eu não tenho um BNB nessa carteira. Então vou verificar aqui o que faço para se vale a pena clamar ela ou não. Tá? Mas se você quiser fazer, já pode fazer aqui todos os passos que tem nesse vídeo aqui. E aí depois você decide se você pega ou não a NFT. É dentro do projeto Galax. Então isso aqui pode valorizar bastante. Por isso que eu estou avaliando em pegar ela aqui. Depois colocar a BNB na carteira e pegar essa NFT aqui. Muito bom. Agora. Depois de clamar essas NFTs que nós fizemos agora nos vídeos anteriores. Vamos agora se cadastrar para concorrer a NFTs de um projeto. Um projeto chamado EVOCON. Então vamos fazer aqui uma GLEAM. É uma GLEAM de sorteio. Então tudo que eu tenho feito tanta gente para vocês. Vamos fazer agora para concorrer a essa NFT também. Olha só. Então o projeto é este aqui. Da EVOCON. EVOCON. Ele fala que é uma estrutura para metaverso. Então é um universo metaverso. Está muito em alta essa questão do metaverso. Ele mostra aqui alguns avatares deles. Então os NFTs deles devem ser nesse estilo aqui. Que eles vão estar sorteando. E aqui fala mais algumas coisas sobre o projeto. Tem um roteiro aqui. O roadmap deles. Você pode estar vendo depois. Não vou me ater muito. Mas vou deixar o link aí da plataforma. Para você estar vendo depois. Porque esse vídeo não ficar tão extenso. E aí. Nós vamos fazer o cadastro aqui. Que é no GLEAM. São poucos os passos. Pouquíssimo. Para a gente então ficar apto a concorrer a 100 airdrops. 100 NFTs. Então não são muitos. Mas até agora só tem 838 pessoas. Até agora. Faltam 17 dias para encerrar. Hoje são. Estou gravando hoje 6 de junho. Então faltam 17 dias. Mas devido ao furto horário que eu estou gravando aqui. Já conta com 7 de junho. Que esse horário aqui é horário de Greenwich. Então como se hoje fosse 7. Por mais 17 dias. Então vou fazer as contas aqui. Vou deixar aí no vídeo. Aí na descrição. Quando termina esse airdrop. Então vamos lá. Eu acho que vale a pena se cadastrar. Sim. Para concorrer a esses 100 NFTs aqui. Dessa plataforma. Metaversa. Vamos lá. Se juntar ao Telegram. Eu fidei clicando aqui em continuar. E ele deu um ok. Mas eu não me juntei ao Telegram. Então é bom. Mesmo ele dê um ok aqui. Eu vou entrar aqui. E vou me juntar no Telegram. Sem querer. Dei um ok. E ele não verificou agora. Mas vai verificar depois. Aqui. Vamos entrar aqui no Telegram. Ok. Já está ok aqui. E aqui. Esse aqui é para indicar amigos. Que é o seu link de afiliados. Aqui. Seguir. Evocom no Twitter. Vamos seguir aqui no Twitter. Clicar aqui. Então dá um follow aqui. Seguir no Twitter. Dá um continuar. Então só estão três tarefas. Juntar no Telegram. Seguir no Twitter. E retweetar esse Twitter oficial deles aqui. Vamos então retweetar essa postagem aqui. Retweetar. Pronto. Eu já vou curtir aqui. E vou dar um continuar. Vamos ver se ele era mais alguma coisa. Não. Já abriu direto o meu link de afiliado aqui. Aí você pode pegar o link. E enviar para outras pessoas. Ele não. Não fala nada. De você ganhar mais nada. Indicando pessoas. Tá. Então. A. A indicação de pessoas. Não vai influenciar. Para você ganhar mais nada aqui. Nem concorrer a mais nada. Tá. Mas você pode estar indicando. Como assim. Eu vou indicar para vocês. Para vocês estarem. Fazendo aí. Concorrendo a esses 100 NFTs. Aí do projeto. Evocom. Que é uma plataforma. Metaverso. Tá. Então pessoal. Mais uma vez. Obrigado. Para você nos acompanhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você esteja gostando do nosso trabalho. E. Deixe seu comentário aí. O que você está achando. O que você acha aí da gente. Estar sorteando algumas. NFTs. Eu já ia sortear. Mas também eu vou tentar. Sortear algumas. Matics. Para vocês. Tá. A partir da outra semana. Eu tenho que me preparar essa semana. Eu tenho que fazer algumas compras. Comprar algumas moedas matics. Né. O pagamento sai essa semana. E eu vou dar uma comprava de algumas moedas. Para a gente. Então. Sortear aqui. Para vocês. Com forma de agradecimento. Para vocês nos acompanharem. Diariamente. Mais uma vez. Muito obrigado. E até nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí